Oi minhas princesas, tudo bem? Mulher, primeiro vídeo deste ano aqui no canal. Resolvi fazer diferente, resolvi falar algumas coisinhas que eu já tava com vontade de conversar com vocês. E aí mulher, quantas vezes você já se moldou pra agradar o outro? Quantas vezes você já parou de fazer uma coisa que você gostava, porque outra pessoa falou que não era legal? Quantas vezes você quis aprender um tutorial de maquiagem ou até de beleza aqui na internet pra suprir o que o outro falava que não era bonito em você? Mas e a sua opinião? Aonde que fica? São nessas horas que você tem que exercer o amor próprio. Às vezes passamos a vida tentando agradar os outros e esquecemos o verdadeiro significado da beleza. Esquecemos que aquele biotipo exposto lá na internet, às vezes não é real. Às vezes também são muitas coisas montadas, ou às vezes também aquela não é a sua realidade. Você tem seu corpo, você tem seu biotipo, você tem a sua beleza, porque você é a única. Você tem que usar a maquiagem pra acrescentar na sua beleza. Você tem que usar a maquiagem pra ser um momento com você. Use os tutoriais de maquiagem pra ser só mais um momento com você mesma de beleza. Um momento pra você se amar, se cuidar, fazer o melhor pra você, se sentir linda cada dia a mais. E pra você, você é mais do que uma maquiagem perfeita, um tutorial ideal e aquele look do dia na moda. Você é um ser único, escolhido por Deus. E aí, você acha pouco? Eu acho muito importante. Nessa minha transição de tentar me amar cada dia a mais, conheci algumas meninas aqui no YouTube que fizeram a diferença nessa minha busca. A Luísa Junqueira foi uma, a Thaís, e a cada dia outras me inspiram. E assim como eu, toda essa transição, queria que você também parasse pra refletir um pouquinho na sua vida. Vamos fazer um ano melhor pra nós. Vamos fazer o melhor pras nossas vidas, tentando todos os dias trazer e treinar o amor próprio. Vou te falar, 2017 foi um ano de tantas mudanças pra mim. Momentos bons, momentos ruins, mas todos eles me ajudaram a crescer. Todos eles fizeram eu ser quem eu sou hoje. Acho que tudo acontece na hora que tem que ser. Tudo tem um propósito na nossa vida e nadinha, nada, nadinha é por acaso. Tudo que você já passou, tudo que você já fez, fez com que você fosse quem você é hoje. E eu estou longe de ser uma pessoa bem resolvida, mas cada dia mais tento e aprendo a me amar. Pensar em mim, acho que você também deveria fazer o mesmo. Que os vídeos desse ano comecem cheios de energia positiva, cheios de animação, cheios de conteúdo diferente e também repleto de amor. Porque tudo que eu faço aqui é com muito amor pra vocês. O canal vai começar de novo e é um recomeço super diferente. Eu espero que vocês gostem. E se você é a primeira vez que está por aqui, seja muito bem-vinda. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, que vai ser uma honra te ter aqui comigo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!